oi meus amores e se é tudo bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal hoje a gente votar aqui ao dia todo no sítio né tirar um descanso pra mim também cuidar dos animais que é bom né e a zoada já tá aí ó que é impossível ter um sai impossível gente ó tem ovelha galinha pato e a ovelha que é comer a comida do cachorro meu deus peraí eu volto já vacilar né gente porque só um minutinho que eu parei pra gravar aqui a ovelha quase como a comida do cachorro né ver as galinhas em cima e não pode vacilar não e as ovelhas solta né tudo misturado aqui ó tem esse lago aqui maravilhoso passar a tarde né vou ficar aqui o dia todo descansar um pouquinho né descansar um pouquinho que eu mereço também né minha cabeça está muito cheia então preciso um pouquinho de distância e aqui nada melhor que aqui né um lugar pra descansar vou mostrar pra vocês aqui o que tem aqui no sítio e ignorar a zoada porque os bichos não não pode ficar em silêncio né não tem como também colocar em silêncio vou mostrar pra vocês aqui aí tem aqui os cachorro estão se alimentando tem ali o outro o amor de pessoa aí tem aqui o lago que tem as cadeiras de eu ficar agora tarde né cachorro ali tem as ovelhas tem que ficar sempre ligado para o cachorro não pegar ovelha né que as ovelhas gostam de ficar muito perto não dá para confiar e aqui é um lugar tranquilo maravilhoso para descansar um pouco já vem mais ovelha ali e o dia está começando né hoje é um vlogzinho mostrando para vocês o meu dia acabei de almoçar a gente é agora vou né então descansada ficar por aqui ó tem muita coisa até a noite tem muita coisa para fazer ainda eu vou mostrar tudo para vocês se gostaram de pedir assim deixa aí no comentário e se não comentar vem trazer do mesmo jeito ainda estou por aqui pessoal dando uma voltinha aqui já choveu já parou e ele estou por aqui ó no meio do sítio no meio das estradas agora vou para o barreiro né tomar um copinho de de suco sabe né que só tomo suco então vamos descer aqui procurando comida por acho que é hamster é porquinho da índia né porco da índia vamos o hamster eu quero o hamster desfilei ó aqui ó já tirei rapidinho esse monte ó sozinha né porque eu tô aqui no meu deixado de sozinha eu que fui tirar no meio do mato sozinha né cabinho não ajuda nada não ajuda nada nada né tá ali tá piando que tá com uma faca na mão não tira eu cortei tudo né é é ó o cabelo espera agora vamos alimentar o porquinho da índia tá aqui nessa casinha que eu tome bota ali que eu que eu arranquei eu não é é devagar olha aí mamãe que papinho vamos ver ele tá grandão é tá com medo é muito meu jesuíce vou pegar né ele morde não que eu tava botando dedo na boca dele ele não mordeu olha como ele morrendo de fome deixa eu deixar o bicho morrer de fome vamos lá pro barreira agora quero criar milho com essa aroma com sal com essa aroma com sal com essa aroma com sal quer comer vamô com meu ai6 xieq vem Banã pra cá virtues essa meia droga viu cai na sei já tem que me acabar pulando eu não sei ali dentro pegou lá na cozinha vai menina não é mulher não tá ali fechando vai vai vai, joga uma coisinha aí meus amores vim aqui encerrar o vídeo pra vocês foi mais um vlogzinho da minha tarde aqui no sítio e vou encerrar por aqui agora eu vou assistir um filminho e foi isso aí gente, o que eu fiz hoje por aqui caiu o balde, vou pegar o que aconteceu com o balde como é que eu vou pegar esse balde, hein? ferrou agora só quando chegar no outro lado vou esperar vai afundar ai Jesus esse foi mais um vlogzinho pra vocês do meu dia meu dia junto com a tarde passei o dia aqui no sítio e é isso aí gente chegou até aqui deixa aquele like compartilha com os amigos espalha aí com todo mundo gente pra poder bater a meta de likes aqui espero que chegue a 100 likes tô aqui pedindo pra você deixar aquele like e compartilhe com os amigos ativa o sininho e até a próxima a próxima e aí